Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar Meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar Do mar, um peixe pão, eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos nos agradecer Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar Meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar Do mar, um peixe pão, eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos nos agradecer Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar Meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar Do mar, um peixe pão, eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos nos agradecer Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar Meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar pro mar Minha jangada vai sair pro mar, um peixe pão, eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos nos agradecer Ah, vai?